Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você está pronto para deixar as dúvidas para trás e viver plenamente. Hoje é um ótimo dia para se libertar dessas inseguranças e aproveitar ao máximo. Inspire as pessoas ao seu redor a seguir o seu exemplo. Lembre-se de que você pode estar pressionando as coisas sem perceber. Por isso também é importante encontrar momentos para descansar. Retomar uma atividade física pode te fazer muito bem. Você construiu uma visão do seu futuro com base na realidade e na maturidade. E isso se reflete claramente em como os outros te percebem. Amor. Você se sentirá mais confiante e deixará qualquer timidez de lado. Viverá momentos emocionantes e verdadeiros com total confiança em si mesmo. Seu parceiro estará muito receptivo aos seus sentimentos, o que fará com que tudo flua de maneira maravilhosa. Dinheiro. Você se dedicará às suas atividades com muita determinação e comprometimento. Trabalhar sozinho será especialmente produtivo hoje. Trabalho. Este é o momento ideal para consolidar sua situação profissional e financeira. Não hesite em tomar a iniciativa e avançar com confiança. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.